Oi, meus amores! Olá, bem-vindo! Bem-vindo a mais um vídeo ao nosso canal Idaria Moreno. Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo! Não esquece de dar seu joinha e inscreva-se no canal. Aqui falo em Deus, amor, superação, família, natureza. E é muito bom, meus amores, estar com você novamente, né? Hoje vamos replantar junto Samambaia Prata. Reprante, né? Reprante de Samambaia Prata, amores. Estou precisando de fazer uns replantes, renovação de Samambaia, né? Para que a nossa Samambaia muda, né? Sempre estou mudando. Há um ano, há um ano, dois anos atrás, plantei Samambaia há um ano, né? Um ano, aqui tem Samambaia de dois anos, aqui no espaço eu tenho Samambaia de dois anos, de um ano, um ano e meio. E assim nós vamos, né? E aí, amores, ó, o que eu quero dizer para você é que o substrato que eu preparei para essa Samambaia hoje é o tradicional, o básico, né? Que ela ama orgânico. Eu amo plantar orgânico, né? Então aqui eu fiz uma mistura de terra de jardim, terra comum, com palha de café, casca de café e madeira podre. Até forrei assim, ó, pux um pouco de substrato e joguei essas madeiras podres aqui. São excelentes para nossas Samambaia, amém, amores? Ó, nós vamos estar plantando. Eu não vou desfazer esse torrão, olha, amores, até tem que pegar. Ele está excelente, está um, ó, um substrato, ó, você viu? Ótimo, né? Que é o substrato que eu preparei para elas. São excelentes, eu não preciso nem desfazer de torrão. Eu já disse a vocês que eu prefiro sempre plantar Samambaia assim, né? Essa aqui está numa proporção sensacional. A reprante, né? Ó, sensacional. Eu amo tirar torceiras, que eu acho que a nossa Samambaia, aquelas rizomas de Samambaia, todas são rizomas, mas umas finas, que são raízes, né? Umas mais grossas. E elas, eu prefiro sempre estar fazendo a torceira, ó. Aí você pode estar assim, ó, desmanchando um pouquinho, né? Aqui, que ela está ali, excelente. Conforme você vai regando, ela vai, vai, vai chegando no lugar, vai tomando forma, né? E assim, amores, ó. Aí fica assim, né? Então, o meu reprante é assim. Ó, o outro vaso aqui. Olha que excelência, amor. Como que o nosso substrato está maravilhoso. Ó, como a gente vê que ela precisa de mudança. Né? Ela começa assim, ó. Ó, tá? O substrato, ela está excelente, ó. Excelente, eu preciso mudar. Ó, é só eu, se eu quiser assim, ó, está desfazendo aqui, já o torrão de vento mesmo. Né? Elas estão precisando, meus amores, de mudança mesmo, de reprante. Mudando ela por um vaso maior, que o vaso já estava se tornando um vaso pequeno. Né? Agora eu espero um dia, para mim, está tirando essas folhas aqui, ó. Né? Aqui eu estou renovando elas. Né? Reprante, né? Um reprante, renovação, renova. Estou renovando, para que elas vão, né? Que agora elas estão na época da renovação das plantas, para que nossas chamabaias fiquem todas renovadas. Ó, ela é linda, né? Uma torceira linda, maravilhosa. Amores, espero, amor, que você gostou, amor? Gostou? Amor? Deus abençoe você, sua vida, sua família, hoje sempre, torcendo por você. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua companhia. Amo estar aqui. Amo você aí e eu aqui. Tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém? Tchau. Tchau, amores. Tchau, tchau. Tchau.